E aí pessoal, continuando aqui o universo das startups, vamos falar agora sobre o segundo passo para essa criação do modelo de um negócio de startups. E aí, o primeiro vídeo foi sobre o primeiro grande prazo, da onde tudo começa, que é o problema. Para quem não viu, eu recomendo que você veja o vídeo anterior sobre o problema, sobre é daí que tudo começa, tem explicações da neurociência, por que você deve começar entendendo o problema, nossa, o que está fingindo as pessoas. O segundo passo, depois que você entende que tem um problema realmente incomodativo, que faria as pessoas se mexerem, que faria as pessoas desejarem resolver isso, é entender quem são essas pessoas. Quem mais tem esse problema? Quem mais é a fingir por isso? Isso é muito importante, tanto, claro, para pensar no marketing e você ter um direcionamento muito consistente para saber, puxa, se eu estou procurando mulheres grávidas ou mulheres solteiras que criam um filho sozinho ou homens executivos que trabalham em uma carga horária acima de 10 horas, são perfis muito específicos e são mais fáceis de alcançar, porque você sabe quem são essas pessoas. Então, fica mais fácil que você entender o universo delas e tentar fazer uma mensagem, um marketing. mas antes disso ainda, é que você entendendo quem é a pessoa, puxa, quem tem aquele problema, quem são as pessoas que mais sofrem com aquilo, você tem condições de aí sim, finalmente pensar na solução. Porque daí você vai pensar o seguinte, existe esse problema, essa pessoa, esses perfis de pessoas são as que mais sofrem com esse problema. Como eu resolvo? Aí está o X, você primeiro pensa no problema, depois nas pessoas para... Tcharam! Vem a solução! Aí você vai começar a definir qual é o seu modelo de negócio, o que você quer fazer para resolver a situação. Então, respeite os passos de primeiro problema e agora sim identificar quem são as pessoas que mais sofrem com ele. que tipo de pessoa é essa, como ela é, por que ela é a que mais sofre com isso. Você tendo bastante consistência nessa decisão, nesse perfil, nesse formato que você definiu, ajuda muito. Vou pegar o caso do Waze ali. Se vocês pegarem o Waze, o grande problema é o trânsito, pessoas que se incomodam com o trânsito. Mas quem mais se incomoda com o trânsito? Quem mais está no trânsito? Quando tem um engarrafamento, sofre com isso, vai se incomodar, precisa de uma solução para isso. São pessoas que estão, trabalham, precisam usar o carro o dia inteiro. Taxistas, por exemplo, são pessoas executivas, pessoas que moram em centros comerciais que tem muita gente. Então, esse tipo de pessoas são as que mais sofrem com o trânsito. A partir de você entender, puxa, nós temos um problema de trânsito e essas pessoas sofrem muito com isso, você pode começar aí sim a pensar, cara, como eu vou solucionar esse negócio do trânsito? Claro, o Waze tem com a fórmula deles, com a maneira deles. Mas partiu de um problema, de um perfil de pessoas que precisavam de algo para resolver esse problema. E aí você traz a solução. Então, siga essa linha de raciocínio que você vai ter muito mais constância, certeza, muito mais chance de ter êxito na hora de elaborar um negócio, na hora de elaborar um modelo que tenha mais chance de ter sucesso. E aí você traz a solução. E aí você traz a solução.